Olá! Já estão todos na rodinha? Pessoal, hoje eu tenho uma surpresa! Hum, olha aqui! Eu tenho uma caixa vermelha e dentro dessa caixa tem uma surpresa tão legal! Vocês sabem o que é? Acho que não! Querem descobrir? Então vamos lá! Tcharararã! Peixinhos coloridos, turminha! Tem peixinho verde, tem peixinho azul, peixinho... Que cor é essa aqui? Vermelho e peixinho, que cor é essa? Amarelo! São os peixinhos do nome! Olha que legal! Peixinhos de várias cores! E hoje nós vamos cantar uma música que todo mundo adora! Qual que é? Se eu fosse um peixinho... Vamos lá cantar comigo? Todo mundo, viu? Se eu fosse um peixinho e soubesse nada Eu tirava o breno do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nada Eu tirava o Pedro Henrique do fundo do mar Cadê a Duda? Se eu fosse um peixinho e soubesse nada Eu tirava a Maria Eduarda do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nada Eu tirava a Antonella do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nada Eu tirava a Laura Eduarda do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nada Eu tirava a Helena Eduarda do fundo do mar Eu tirava a Helena Eduarda do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nada Eu tirava a Mariana Eduarda do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nada Eu tirava a Mariana Eduarda do fundo do mar Um beijo meus peixinhos Na ficha 19 vocês irão fazer junto com a família Dobradura de peixinho Olha que legal pessoal E como fazer Juliana? Eu vou explicar Basta dobrar ao meio dois quadrados Um maior e um menor A parte maior será para a cabecinha do peixinho E a menor para a cauda do peixinho Olha só Depois de só colar Olha como que fica lindo Vocês irão fazer peixinhos pequenos, médios e peixinhos grandes Vamos lá? No final do livro Na parte complementar Tem um dado A mamãe irá montá-lo Para que vocês joguem O jogo dos peixinhos coloridos No livro Na ficha 19 Depois que vocês jogarem o dado A cor que sortear Será a cor do peixinho Será a cor do peixinho Que vocês vão colocar aqui Tudo bem? Entenderam? Um beijo Boa brincadeira Bom jogo E bom divertimento E vamos lá? Vitinho Hum Musído Hoc T Homem T Homem A morro